Então, Rico Melquia diz, foi pra fazenda e sabe quem que ele levou? Camille! Levou a Camille! Ô Rico, o que que você tá fazendo aí? Te deixaram entrar na fazenda ou fecharam a porteira pra você? Ah Faro, campeão que é campeão sempre tem as porteiras da fazenda aberta. E eu não posso negar que eu estava morrendo de saudades aqui da fazenda. E nem só de brigas eu vivi aqui, tá Faro? Eu tive muitos momentos alegres. E eu trouxe a Camille aqui pra me ensinar um pouco dos bichos, porque vocês aí sabem, né? Que eu sofri cuidando aqui dos animais, com o colorado, com a vaca. Ai! Ai meu Deus, gente! Vamos conhecer aqui os bichos? Vamos lá então! Vamos embora! Vamos embora! Essa fazenda é muito bonita. Quando eu entrei aqui, dei de cara, meu sonho é ter uma dessas quando eu crescer. Agora, Camille, eu quero fazer um game com você, pra saber se você tá esperta e conhece os bichos. Pode soltar, pode soltar, porque amanhã aqui é profissional. Profissional! Profissional! Eu tô com um vídeo aqui, com os sons de alguns animais, de alguns bichos. Eu quero ver se você conhece qual é o bicho, só pelo barulho dele. Pelo barulho? Pode ser. Vamos lá, colocar o primeiro aqui, viu? Pavão. Certa resposta. Gente, eu tô falando que é certa resposta porque eu tô vendo aqui na tela, é o pavão. Pavão? Acertei. Você tem pavão na sua fazenda? Não tenho não, mas eu tenho sonho de ter e um dia eu vou conseguir. Mas você já viu um pavão? Aqui tem pavão. Já, já vi. Olha o som do outro, viu? Galinha Angola. Acertou, gente. Esse barulho eu conheço, eu não sabia que era galinha angola, mas esse barulho aqui na fazenda tem muito. É o dia todinho. Último som. Peru. Acertou, gente. Faru, ela provou que ela conhece os bichos, que ela é boa, tá de parabéns. Mas vamos conhecer agora os bichos aqui da fazenda. As galinhas, eu não sei cuidar porque foi o único bicho que eu nunca vi na fazenda. Sabia? Não. Não sei cuidar delas, eu tenho medo delas. Ah, aquela galinha sapadeira, eu gostei demais dela. Vou colocar o nome dessa de Nicole Boss. Nicole Boss. As galinhas foi o único bicho que eu não fiz na fazenda. Eu não sabia, eu nunca fiz. Agora aqui, Faru, tem um segredo. Esse laguinho tem que sempre se manter nesse nível a água. Ele tinha que deixar a água limpa, sem nenhum cisco, senão ele era eliminado da fazenda e tinha que tomar penalidade. Gente, olha, tem uma cara bem carinhosa e eu acho que é essa aqui. Eu vou agora fazer uma tentativa com a Camille de levar elas pra casinha delas. É, pra Baia. Pra Baia, pra Baia. Mais interessante do que eu, gente. Vamos pra casa. Né? Olha, tem que fazer isso, hein, Camille? Agora você pensa em fazer isso todo santo dia. Hoje elas foram educadas, mas não era assim sempre, não, viu? Entre. Vai. Ei. Ei, vocês duas já saíram de novo. Vai. Não. Ai, meu Deus, ela. Entre. 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 Ah! Agora chegou o momento de tocar os leitões pra dentro da casinha. A hora mais difícil, né? Mais difícil, mas eu fiquei sabendo que tem uma técnica, né? Tem uma técnica. Tem. Quer fazer o quê? Imitar um porco. A gente vai ter que imitar um porco pra colocar ele aqui de volta. Como é que imita um porco? Meu Deus do céu, eu vou suar aqui, viu? Fica assim. Foi difícil demais, tipo, correr pra um lado, tirar o chapéu, tocar eles, imitar um porco. Olha eles. Deixa passar não, Camille. Gente, só vai de um. Um já foi. Pegar, cercar da porteira, voltar, tocar de novo. Foi difícil, porra demais. Esse é o mais teimoso. Vai, entra, entra! Uh! Farou, mereceu outro milhão e meio. Fechou essa porta pra gente passar. Ah, Camille. Boca aí, Zico. Bota aqui. Gente, foi difícil, viu? Vamos agora ver o cavalo? Vamos. O colorado. Sabe colocar, como é o nome daquilo? O cabeça? É o cabrecho. Sabe colocar? Sei. Então vamos lá colocar o cabrecho no colorado. Vamos lá colocar o cabrecho. E quem vai apresentar o colorado pra gente é o Diogo. Esse aqui, olha. O Diogo tá há sete anos na fazenda. Ele é o caseiro aqui da fazenda. Tudo bem? É ele que cuida também dos bichos. Tudo bem, Diogo? Tudo bom? Ele que... Essa aqui é a Camille, olha. Tudo bem, Camille? Tudo bem. Ela entende tudo dos bichos também. Chegou o momento que eu conheci o cavalo. Ele é muito bonzinho. É... Montei em cima dele de boa, sem nenhum problema. Vai, Camille. Sobe aí nele. A Camille se abandona de cavalo, gente. Como é que ela faz, Diogo? Pode pisar. Pode. Pode. Aí eu vou segurando. Ele vai segurando, porque se eu for segurando, eu derrubo o cavalo, derrubo ela e saio derrubando todo mundo que tá aqui. Vamos. E onde é que ela segura? Na crina aí. Já fui andando no meu passinho, mas rapidinho acabou, né? Gostou do passeio? Gostou de conhecer a fazenda? Gostei. Infelizmente, vou ter que descer agora pra poder guardar na baia. Deixa eu lhe ajudar aqui. Mas... Vamos aqui. Enquanto, gente, o Diogo vai colocar o colorado lá na baia, deixa eu ficar aqui, pra não levar um coice. É. Parou, eu e a Camila, e vamos ficando por aqui. E prepara os extintores que vem muito fogo no feno nessa estreia da Fazenda 15. Olha, eu já não vejo a hora da Fazenda começar. Amanhã tem a pré-estreia. Né, gente? Não vai ter o Rico, mas vai ter um elenco sensacional. Odri, esse elenco vai... Você tá preparada? Nossa... Como é que tá a ansiedade? Você sabe que é uma coisa curiosa? Às vezes, aquela pessoa que você fala, essa vai causar. Ela chega lá, não é a que vai causar. Quem vai causar é aquela lá que você não imaginava que vai causar. A gente acha uma coisa, chegar lá é outra. A gente acha, por exemplo, que esse casal dariam filhos lindos. Dariam filhos lindos e não aconteceu nada. Coisa linda da minha vida e eu torcia e não aconteceu nada. Então, é sempre uma surpresa. O barato do reality é porque, por mais que eu já esteja na terceira edição e seja fã, assisto desde a primeira, você sabe muito bem disso, não é previsível. Não adianta achar que é previsível, porque ele é zero previsível. Eu falo que é a novela da vida real e é verdade. As pessoas, a gente se surpreende, se decepciona, se emociona, compra a briga dos outros e assim vai. Tô preparada que venham os haters. E vou dizer um negócio, é tão legal a gente ver uma mulher, uma grande apresentadora como a Adriane, à frente de um reality, porque só tem homem, né? É muito legal ter mulheres dominando a televisão brasileira e que bom que você está na fazenda, que você está brilhando, muito legal de verdade. Você sabe muito bem da minha história, me ajudou muitas vezes e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e fico feliz de chegar em reuniões, por exemplo, que a gente está fazendo as reuniões e aí eu vejo aquele mulherio na reunião. Antigamente era aquela reunião só de homem, agora é um monte de mulher mandando. É, as mulheres estão mandando. É, bom.